Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Nesse ano, na praia virtual. Porque o orçamento está mais baixo. A final da última vez, eu quebrei o joelho. Então vamos economizar acidentes de trabalho e vamos economizar com a gente também. Somos banidos do Jequiti, será? Começamos o ano com orçamento inferior do ano passado, com salário também. Comecei com o nosso produtor no último programa. Sabe o que ele falou pra mim, Ricardo? O que ele fez? Língua do mudo. É, falou bem baixinho assim, ó. Eu não vou comer mais nada, tá? Fala mais nada um pouquinho. Eu não vou comer mais nada, tá? Porque eu estou passando mal. Sabe quem é? Nem precisa perguntar. Não tinha. Ele disse que não quer mais saber de ser castigado. Mas por isso, o chefe dos chefes, cabeça de titãs, está aqui. Diretor Will, por favor, rapidamente. Vai dar uma palavrinha rápida aqui. Palavra rápida, apenas obrigue-o. Pode dizer pro Fanto o que ele vai fazer no final desse programa, por favor. E no final de todos esses programas. Participar com vocês, apoiar os irmãos pelo logo. E... Sorrir, sorrir bastante. Tem que ficar feliz. E parar de... Inclusive, o sonho de muita gente é participar com vocês dos programas. Muita gente. Muita gente, inclusive nos comentários, aí coloca quem quer participar. Isso. Que pode ser ter a chance de participar com os pilotos. E quem quer participar, quem tem coragem de participar, porque aquela não quer fazer nada. Exatamente, porque o exemplo vai ser o Fanta Gui. Vamos pensar num formato aí pra trazer fã. Isso, exatamente. Enquanto a gente não tem fã, a gente faz um fã. Tá certo? Isso. Muito bem. Obrigado, chefe. É a cobaia. Isso. Muito obrigado. Essa camisa que eu tô aqui, Léo, troca a cor, porque é a mesma camisa que eu tava dando no passado. Ah! Não é, Léo. É o uniforme da SBT, o uniforme novo, o uniforme de 2024. Era isso? Só isso. Muito obrigado. Um bom 2024 pra você, viu, chefe? A porta viu que arrombaram o teto pra você passar. Que velho vagabundo. E agora nós vamos continuar aqui na praia que tá limpinho, olha. Que isso, uma cabeça? Agora já não tá mais tão lindo. A gente vai começar relembrando momentos trágicos ou emocionantes dos jogos que a gente sempre participa, às vezes acaba em tragédia, às vezes acaba em amor. São os momentos, é muito burro. São os momentos impressionantes, as viradas, as vitórias ou as perdidas que foram surreais. Então vamos ver. Só ver, né? Se é que o produtor, esse incompetente, vai conseguir colocar esse telão pra gente ver. Não fala assim, que ele tá dodói. Eu tenho conseguido ter uma pontuação pior que a do Lincoln Cardo no seu Bessertal. E tentando roubar a cozinha. Olha lá, olha lá, esse daí, olha. Eu fui mal, eu tomei choque. Tá vendo? Eu tava tomando. Consegui pular um. Eu consegui pular um tomando choque. Eu estava ferido. Cara, não faz nenhum sentido. Joga a brincadeira, velho. Olha lá. Não é possível que eu perdi nem ele. Perdeu! Ele bateu pro lado. Ele bateu do lado. Começou de novo. Ele fez 40. Ele fez 40, velho. Ele bateu. Perdeu e não pulou o primeiro. Não. Vamos bater na parede do lado. Esse é o saldo do Mula. Ele perdeu. Esse foi o que ele dá. Esse foi o momento de fraqueza porque eu tava ferido, então eu quis dar uma roubada. O Rodrigo roubando no fruto ninja aí. Tudo aí, ó. Bota na cadeia! Agora o Rodrigo, ele fala tanto que tudo rouba pra ele. Olha só esse agora aqui do Frutinja. Não, bombinha não. Não, bombinha sim. Bombinha não. Eu entendi. Cortou um, cortou outro. Passa sem pressa. Com o olho fechado. Com o olho fechado. Acabou. Continuou. Não perdeu, continua. Continuou. Passa a fase. Vai, vai, vai. Chega. Olha lá. Falou que não perdeu. Olha o Miguel. Gerou? Não, não. O meu reporte é o que você fez. E fala que não roubou, velho. Eu vou mostrar pra você fazer alguma coisa errada. Olha. Olha lá. Aí ganhou. O velho é assim que te engana. Vocês estão vendo, tá vendo? Você fez 23. Você perdeu já. É assim que se vê esse velho. O velho não entende as coisas. Ei, eu dei uma olhadinha. Olha a minha carinha de que não tá acontecendo nada, ó. É o velho adiador, né? Tá. Agora tá indo. Tá aprendendo com o talento a subter. Olha lá, olha lá. Sucesso. Olha lá. Vim bom. Olha aí. Olha aí, mãe. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Perdeu. Perdeu. Essa foi muito roubada. 84. Olha isso. E continua. Tá vendo? Muito bem. Crianças, é assim que você ganha o idoso. Idoso é covarde, rapaz. Tá. Essa é a temporada da tristeza. Não foi essa que você perdeu toda? Foi. Não tinha jeito. Não, primeiro que você sabe... Eu sei que você ganhou. Você foi melhor. Todos estávamos com a mesma dificuldade. Não, se você colocasse a dificuldade mais leve... Era... Você ganhava menos pontos. Aí você foi descobrir isso depois. Porém, tudo bem. Porém, não funcionava. Os controles estavam com os botões trocados. E eu ganhei mesmo assim. Com as mesmas dificuldades. Olha lá. Olha lá. Músicas do SBT. É tudo trocado mesmo. É menos pontos. Você doei, pelo amor. Que no Weezer é mais difícil. Aí. Mas eu não falei que é mais difícil. É menos pontos. É menos pontos. Então por que eu ganhei? Porque você acertou todas. Não acertei nenhuma. Cala essa boca. É isso. É isso. É a temporada que foi de zero. Se eu não me engano, foi essa. Jogo da cobrinha e eu me superando mais uma vez. Vamos lá. Ah, é aqueles que vai crescendo. Eu sou só cobrinha verminha. Não, mas... Meu Deus, já acabou? Perdeu. Perdeu. Você fugiu de um objetivo. Minha nossa. Ele andou por cinco segundos e bateu. Eu só preciso deixar o boneco andar. Você é burro. Cinco segundos, cara. Às vezes é muito nervosismo, pessoal. Ó, ó. Tem que crescer. Tem que crescer. Você não cresceu ainda. Você não cresceu ainda. Já queria crescer, cara. Já ganhei. O cara durou 75 segundos, cara. Eu fui... Eu lembro que eu fui... Eu achei... Isso que é jogo de celular, que só ele que joga. Eu nunca tinha jogado esse. Eu achei que aquele ali eu pegava. Eu já joguei esse jogo. Pronto, bati, bati. Ó, bateria fraca. Não é que eu bati. Eu já salvo aí. Eu achei que aquele ali que eu pegasse era para crescer. Eu nunca tinha jogado esse. Você nem enxerga. Você é cego. E doce. Ricardo perdeu rapidamente também. Ah, acontece. Quase não acontece. Mais uma de perdas. Perdeu. Eu não pulei um cipó. Ai, meu pai, mano. Eu não vou comemorar isso da hora, não. Tá aí. 84 metros, velho. Você fez 300 de fogo. Mas é burro. Pessoal. É um macaquinho. É, olha lá. Um já foi. Você já jogou esses negócios, velho? Ah, você mantém apertado mais tempo. Tinha que manter apertado. Eu não fiz comandos. Ô, Diol, você que começou para eu é teu. Eu ganhei 100 mil metros. Já passei, eu acho, tá? Eu acho que eu já passei. Achei ainda? Não tem ideia de continuar, mas eu vou garantir que é a minha vitória. Eu ganhar com vantagem. Já passei muito, mas passei muito. Aí. Já passei muito. Foi depois. Eu já ganhei. Que alegria, viu? Só de saber que esse ano aqui não é a gente que vai se ferrar, né? É o produtor. Falei, pode ter tanta perda assim, nojenta, que eu resolvi parar de beber. É, faz parte. Que aí é melhor voltar com a coordenação motuê. Vou guardar essa cabeça e apresentar o programa. Passou, passou uma louqueira aqui. Jogou tua cadeira pra lá. Ó, quando eu jogar essa cadeira na tua cabeça e você via já falecer, vou bater palma. Ó, pessoal. Eu tava falando aqui que hoje nós estamos aqui nessa praia muito louca, fakeada, que acabou a nossa perda, deu uma diminuidinha. E pra provar isso, ó meu chinelo, ó. Novinho. Ó o chinelo novo, ó. Então o pessoal aí que tiver a fim de contribuir. Olha o pessoal do CBT a camisa que eles arrumaram pra mim, ó. Acho que a pessoa que usou essa camisa é um pouco bitela, ó. Tá de boa. Mas tá bom, o que a gente vai falar agora sobre... O importante é que já estamos em 2024. Palmas! Mais um ano, hein? Mais um ano, hein? Caramba, mais um ano. Conseguimos. O contrato renovou e vamos ganhar a metade do triplo. Parabéns. Parabéns. Já quem estamos em 2024, quais são os jogos mais esperados em 2024? A galera tá pilhada no mundo dos games. Inclusive eu. Um desde Final Fantasy VII Rebirth. Jogo que ganhou naquele premiação Game Awards. O jogo mais esperado de 2020 é Cate. É o retorno de Claude e seus amigos. Diga o nome dos amigos de Claude de Final Fantasy VII. Ah, todo mundo sabe que é o Claude, o principal, né? Aquele loirinho. O segundo é da Dumba. Só tem essa palavra, que todo mundo chama da Dumba. Tem o Dimba. E o irmão dele também é famoso, que é o Johnson. Aí junto tem o terceiro irmão, que é o Dimba Johnson. Sabia, não? Não tem o irmão dele que é incompetente e sabe trabalhar direito? Como chama? Chama Fanta Mutada. Isso, Fanta Mutada, esse mesmo. Esse Fanta Mutada é um... Uma franquia monstra que fez sucesso lá antigamente no Final Fantasy VII, quando era, acho que era Playstation 1, revitalizá-lo e essa é a continuação do Final Fantasy VII Remake, agora é Rebirth. Com um combate de RPG em tempo real e gráficos avalaçadores. Dessa vez é só pra nova geração e agora é o mundo semi-aberto, um pouco mais de liberdade no jogo. Salma de palmas. Você não vai puxar aí o próximo ou incompetência? Nossa. Esse é outro jogo que está deixando todos os de cabelo em pé, principalmente o mundo da caixa, o mundo de sonhos, que espera que a nova geração chegue com tudo. E esse eu vou dizer, esse parece que está chegando com os dois pés no peito. Esse trailer que saiu agora na TGA impressionou mais uma vez. E aí o pessoal do final do trailer colocou. 2024. Capturado do Xbox. Eu sei que parece computação gráfica, mas é o gráfico do jogo. E eu acredito que o primeiro já é alucinantemente bem feito. Parece filmado. Essa é a hora realmente da Microsoft dar a volta por cima. Ainda por cima porque vem no Game Pass. Esse eu acredito. Otário. E o pessoal do Playstation que fica assim falando, é CG, tal, tal, tal. É só você lembrar que teve aquela experiência Matrix. Ali a prova que esse jogo pode ser o que você está vendo. Madness Awakening, se eu não me engano. Awakening. Que usou o Unreal 5, é impressionante. Está um jogo aí de cair o queixo, pata-pada. Tem que assumir dos dois lados quando é bom. Tira a mão de mim, ô seu corno. Little Nightly... Eu não tenho namorada. O que daí? Eu não posso ser corno. É, faz sentido. O nosso produtor pode. Isso daqui dá uma cadeia. Little Nightmare 3. É um joguinho. Já joguei um, já joguei dois. Sou muito fã. É aquele jogo indie com gráfico muito lindo. Que é os menininhos. Dessa vez tem dois menininhos. Você vai lá, um acha do outro. Sou um terceiro. Traz pra mim, ó. Quatro. Cresce, bicho. Sem dúvida, Little Nightmare 3. É um dos jogos indie com uma cara de alta qualidade, monstruosa. Gosto muito dessa coisa. E três é algodão doce. Ou enfia os algodôneos aí no seu. Que isso, maluco. De morango, de limão e de laranja. Tudo de uma vez ou um pouquinho? Pode ser um de cada vez. Tá bom. Obrigado. Então aí um grande jogo inspirado para 2020 Kart, que é o ano que a gente tá agora, né? É esse. Mas não tem muita gente, tem. Não, não tem muita gente, tem. Não, não tem muita gente, tem. Ai, que dois. É aquele jogo de sobrevivência. Que dessa vez é a grande novidade que o protagonista é o homem que anda de carro, explode o planeta Terra, então ele salva a Terra. Vindizi. E agora, até que nesses dois que tem o Vindizi, ele vai ser, pra variar, um pai de família, ele casou com um dinossauro. Isso. E aí tem uma menina, dinossauro, humana. Peter Odastra. E vai ser mais um filme, família. Saúde, minha família. Dizem que a mecânica vai mudar muito, que a tecnologia do Rio 5 também é um negócio monstruoso. Tem um trailer que diz que é capturado... Na engine. Lá não tá nem falando se é o Xbox ou o Playstation. É tão impressionante que tem as dúvidas. Mas tá aí um jogo pra ficar de olho e parece ser um negócio de outro planeta. Esse ano, tudo indica que ele vem com tudo com Vindizi na cabeça. Família. Outro jogo é Tekken 8. O jogo que fez... Esse é de luta. E daí? Às vezes tá na praça e faz umas lutas. Tem várias lutas. O fã tá só apanhando as lutas. Tá rolando uma briga de tomar um murro de graça só por tá lá. Porque é conno. Tekken 8, já joguei uma demonstração. Tá coisa linda. Os caras fazem assim, ó. Os bustos da teta se retraem. A tecnologia tá muito superior aos anteriores. É divertidíssimo. Fez a minha infância porque eu já tive um Playstation 1. Era tudo quadrado e eu achava lindo. Agora é tudo perfeito. Eu continuo achando lindo. Tekken 8, tenho meu respeito. Sou muito fã. Lembra de praia também, Tekken. Porque você tinha que jogar naqueles arcades podres da praia. Tudo ferrujado. Tudo ferrujado, exatamente. Você tinha que jogar, pegava um tétanãozinho, tal, às vezes. Mas era de boa. Eu vou fazer uma pergunta pro pessoal lá do céu. Esse foi o último jogo? O último, então, esse aqui foi o último jogo. E como nós prometemos, como esse começo de ano, celebrar com o nosso maravilhoso produtor e diretor fantamutado, nós falamos que todos os programas teria presente. Então, esse não vai ficar de fora. Só pra relembrar, ele gravou comigo, com XP, com a gente. Ele gravou tudo sem som. Então, ele tá pagando pequenas prendas que o diretor já obrigou. Pode vir você sentar no meu lugar que eu vou pegar o seu presente. De 2024! Primeiro, primeiro, primeiro de 2024. Olha, que legal você começar o ano com um presente, né, velho? Vai brincar sozinho com ele. Sai, velho! O que você imagina que é? Parece um bolinho. Um bolinho, ele falou. Parece um bolinho, ele falou. Vamos lá, fica à vontade. Vou ficar agachadinho aqui no meu colô, cheiro quebrado, que dói pra fazer isso. Esse é pesado. É pesado esse aí. Esse é especial. Esse é especial, eu quero só assistir. Cuidado que você quebra, tá? Que bom, já joga. Esse veio de fora. Então, quero ver, mas vai chorar agora. O cheiro é esse, amor? Que cheiro? Que cheiro? Não é de comer, não é de comer. Que cheiro? Não é de comer, não é de comer. Um empreendimento. Telefone! Telefone! Um telefone! Não tem problema. Um telefone! Vem aqui, ó. Ele tá falando que ele tem problema. É assim o telefone. Fica pra ele. Se você coloca o primeiro, coloca o primeiro na orelha. Segura, segura. Segura a mão. Segura a mão. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. É, não enrola. Olha só, a gente brincou muito disso daqui durante todo. Uma temporada da praia. Então, achamos justo você brincar também. Só que a gente trouxe o modelo infantil. Porque o nosso, o Will quase foi preso. Não reclama que esse é o infantil. Esse é o de criança. Isso vende em loja de criança. Você é de homem. Deixa eu fazer um comentário. Tá. Pode fazer. Vocês falaram que eu sou o produtor e diretor, né? Hoje não. Sim. Hoje você é o... Agora você é o... Hoje você é o... Pera, eu vou falar. Hoje você é o... Você é o Felizardo. Eu vou só dois. Tá bom. Só dois. Só dois. Tá? Eu vou querer os quatro. Segura. É o Felizardo. Segura igual um homem, segura alguma coisa. É. Vai ele. Para de ser trouxa. Vai. Se, olha... Segura. Se concentra em apertar... Mas eu quatro. Se concentra. Se concentra em apertar isso. Segura. Mano, segura isso. Se de homem uma vez na vida, segura. É um brinquedo de criança. Segura. Segura, seja homem é hoje. Pera atenção que você não vai tomar. Ah! Por que você fez antes? Ele não tomou, idiota. Lógico que ele tomou. Acabou, cara. Ele não tomou. Lógico que ele tomou, porque o negócio parou na hora. Vem, Lugo. Vamos ver. Vem, Lugo. Isso que é um homem. Isso que é um homem. Olha a diferença. O Lucas vai mostrar o que é um homem. Ai, meu... Olha, tá com a mão no coração. Nem precisa, é boiado. Lucas aqui. Nunca nos fez mal. Como que é o seu oficial aqui? Videomaker. Videomaker aqui com a gente. Lucas e a gente, filho, só vem participar porque ele é homem. Mostrar aqui um homem para participar. Seram com os dois aí. Entendeu a regra, né? Aperta o botão em cima quando ficar verde. Tá curtindo ou não? Tá. Tá curtindo. Essa faz parte da emoção. Lindo, Jó. Tá vendo? Apertei. Tá vendo? Apertei. 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 Tomou também. Tomou sim. Tomou nada. Tomou o seguinte, ele tá lá assim, ó. Você não entendeu? Nem eu também. Vem cá. Nós três. Nós quatro. Os quatro. Os quatro. Os quatro. Os quatro. Os quatro. Vai fechar. Vai. Vai, vamos no meio aqui. Vamos os quatro. Aí ninguém... Se quem tomar, tomou. Peraí que eu consigo colocar. Peraí. Peraí que a minha bunda é suada. Eu não quero tomar o choc. Vai. Peraí, agora... Ai, pô. Olha, vai. Olha pra lá, todo mundo. Puta merda. Peraí. Aê. Aí, escapou, tá vendo? Acabou. Acertei boa. Muito bem. Uma coisa pra falar. Uma única vez. Eu acho que eu apertei antes. Pode se despedir. Dá uma ligada pra mim. Próximo programa tem mais? Tem mais presentes. SBT Games. Juntos. No mesmo jogo.